Exatamente três horas da manhã Que perversa de ladrões E um deles acenou, ele parou Tanta maldade, jamais imaginou E lhe ordenaram, motorista, siga em frente É um assalto e não tente reagir E ao sentir um revólver em seu ouvido Então pediu, não me matem por favor Deixei em casa a mulher e os meus filhos Entrego o táxi e deixem-me viver Mas os bandidos não tem Deus no coração Lhe humilharam, lhe bateram, lhe roubaram Se ajoelhou, implorou, mas não lhe ouviram E atiraram no seu pobre coração Amigo meu, eu lhe peço por favor Chegue lá em casa e avise a minha amada E não adianta mais mandar-me procurar Pois neste mundo nunca mais irei voltar Meu grande amigo, lhe peço mais um favor Aos taxistas, motoristas, meus irmãos Pedir pra eles que tenham todo cuidado Muito obrigado, viva, feliz e adeus Ai, confesso que do sonho acordei Meu rosto em branco foi tão triste o que sonhei Um taxista tão querido e tão amado Ser assassinado, isso me deixa revoltado Ai, confesso que do sonho acordei Ai, confesso que do sonho acordei Meu rosto em branco foi tão triste o que sonhei Um taxista tão querido e tão amado Ser assassinado, isso me deixa revoltado Aos taxistas tão querido e tão amada Carta perfumada, encontre a minha amada E diga pra ela que esta solidão ainda me mata Carta perfumada, encontre a minha amada E diga pra ela que esta solidão ainda me mata Não suporto mais, não suporto mais Como dói meu coração Se não fosse as canções que componho ao luar Já teria morrido Enquanto estou sofrendo Estou sofrendo Ela está feliz Nos braços de alguém Trocando carícias E eu só sem ninguém Nos braços de alguém Trocando carícias E eu só sem ninguém Carta perfumada, encontre a minha amada E diga pra ela que esta solidão ainda me mata Carta perfumada, encontre a minha amada E diga pra ela que esta solidão ainda me mata Não suporto mais, não suporto mais Como dói meu coração Se não fosse as canções que componho ao luar Já teria morrido Enquanto estou sofrendo Estou sofrendo Ela está feliz Ela está feliz Nos braços de alguém Trocando carícias E eu só sem ninguém Nos braços de alguém Trocando carícias E eu só sem ninguém Nos braços de alguém Trocando carícias Trocando carícias E eu só sem ninguém Moreninha linda Não vai embora Não vai embora Linda moreninha Moreninha linda Não vai embora Não vai embora Linda moreninha Você é a luz Que me acende e não me apaga Você é minha paixão Você é a minha amada É bom te amar Te abraçar todo dia Sem você eu não sou nada Meu amor, minha alegria Moreninha linda Não vai embora Não vai embora Não vai embora Linda moreninha Moreninha linda Não vai embora Não vai embora Não vai embora Linda moreninha Você é a luz Que me acende e não me apaga Você é minha paixão Você é a minha amada É, vou te amar, te abraçar todo dia Sem você eu não sou nada Meu amor, minha alegria Moreninha linda Não vai embora, não vai embora Linda moreninha Moreninha linda Não vai embora, não vai embora Linda moreninha Você é luz, minha sente não me apaga Você é minha paixão, você é a minha amada É, vou te amar, te abraçar todo dia Sem você eu não sou nada Meu amor, minha alegria Moreninha linda Não vai embora Não vai embora Linda moreninha Moreninha linda Não vai embora, não vai embora Linda moreninha, moreninha linda Não vai embora, não vai embora Linda moreninha Então por que me ensinou A gostar só de você Eu agora estou gamado, coração desesperado Apaixonado por você Então por que me ensinou A gostar só de você Eu agora estou gamado, coração desesperado Apaixonado por você Por que você Não me ensinou a me esquecer Só assim não sofreria Só assim não pagaria O que pago sem dever Por que você Não me ensinou a me esquecer Só assim não sofreria Só assim não pagaria O que pago sem dever Você partiu E deixou marcas Que nem o tempo vai conseguir apagar Por que meu amor Por que Então por que me ensinou A gostar só de você Eu agora estou gamado, coração desesperado Apaixonado por você Então por que me ensinou A gostar só de você Eu agora estou gamado, coração desesperado Apaixonado por você Por que você Não me ensinou a me esquecer Só assim não sofreria Só assim não pagaria O que pago sem dever Então por que não me ensinou Então por que não me ensinou Então por que não me ensinou Carlos Alexandre Carlos Alexandre Você deixou saudade Carlos Alexandre Suas canções são bonitas de verdade Carlos Alexandre Você não podia morrer Carlos Alexandre Vamos sempre lembrar Vamos sempre lembrar de você Carlos Alexandre Carlos Alexandre Você deixou saudade Carlos Alexandre Carlos Alexandre Suas canções são bonitas de verdade Carlos Alexandre Carlos Alexandre Você não podia morrer Carlos Alexandre Vamos sempre lembrar de você Sorria, sorria Sorria qual menino Cantava, cantava Qual fosse um passarinho Corria, corria No volante morreu Na estrada longa da vida A morte o levou Para cantar no céu Na estrada longa da vida Na estrada longa da vida A morte o levou Para morar no céu Choramos, choramos No seu adeus final Deixando, deixando Nossa terra natal Cantamos, cantamos Suas lindas canções Pois de uma coisa Pode ter certeza Pra você, amigo Eu sempre rezarei De outra coisa Pode ter certeza De suas canções Eu sempre cantarei Você se foi E eu fiquei só Só restou comigo Saudade Carlos Alexandre Carlos Alexandre Você deixou saudade Carlos Alexandre Suas canções São bonitas de verdade Carlos Alexandre Você não podia morrer Carlos Alexandre Vamos sempre lembrar De você Carlos Alexandre Carlos Alexandre Você deixou saudade Carlos Alexandre Vamos sempre lembrar Uh, 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 uh 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 Carteiro amigo Traz pra mim uma carta Só se vou saber Se ela espera por mim Carteiro amigo Mesmo que tenha um fora Pois pra mim pouco importa Se o amor não nasceu Se o amor não nasceu pra mim Tanto que amei Te amei, te amei Tudo te dei Te dei, te dei Meu Deus é verdade Nem sempre amando A gente é amado Tanto que amando Tanto que amei Te amei, te amei Tudo te dei Te dei, te dei Te dei Meu Deus é verdade Nem sempre amando A gente é amado Carteiro amigo Traz pra mim uma carta Só se vou saber Se ela espera por mim Se ela espera por mim Carteiro amigo Mesmo que tenha um fora Pois pra mim pouco importa Se o amor não nasceu pra mim Tanto que amei Te amei, te amei Te amei Tudo te dei, te dei Meu Deus é verdade Nem sempre amando A gente é amado Tanto que amei Te amei, te amei Tudo te dei Te dei, te dei Meu Deus é verdade Nem sempre amando A gente é amado Tanto que amei Tanto que amei Te amei Te amei Tanto que amei É lambada É lambada, que eu quero É lambada, povão É, 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 é É, 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 é Não role outro ritmo Que dá confusão Solta, solta É lambada, que eu quero É lambada, povão É, 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 é Não role outro ritmo Que dá confusão Solta, solta Não vem pra cá Com esse tal De rock'n roll Não põe som americano que aqui não dá Se liga, mano, que o salão está lotado E no fundo o bobão quer é lamba, vadia É lambada que eu quero é lambada, bobão Não rola em outro ritmo que dá confusão Lambada que eu quero é lambada, bobão Não rola em outro ritmo que dá confusão Não vem pra cá com esse tal de rock'n'roll Não põe som americano que aqui não dá Se liga, mano, que o salão está lotado E no fundo o bobão quer é lamba, vadia É lambada que eu quero é lambada, bobão Não rola em outro ritmo que dá confusão Lambada que eu quero é lambada, bobão Não rola em outro ritmo que dá confusão Não vem pra cá com esse tal de rock'n'roll Não põe som americano que aqui não dá É lambada que eu quero é lambada, bobão É, 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 é A dia é lâmpada que eu quero é lâmpada, povão É, é, não rola em outro ritmo que dá confusão Samba, samba, é lâmpada que eu quero é lâmpada, povão É, é, não rola em outro ritmo que dá confusão Samba, samba, é lâmpada que eu quero é lâmpada, povão É, é, não rola em outro ritmo E ajeita meu amor, vê se te ajeita Desse jeito não dá pra continuar Você faz a rua essa noite inteira Quando chega de manhã, quer café, pão e manteiga Te ajeita meu amor, vê se te ajeita Desse jeito não dá pra continuar Você faz a rua essa noite inteira Quando chega de manhã, quer café, pão e manteiga Não vai dar, não vai Melhor se acabar Melhor terminar Melhor se parar Pra gente não brigar Não vai dar, não vai Melhor se acabar Melhor terminar Melhor se parar Pra gente não brigar Te ajeita meu amor, vê se te ajeita Desse jeito não dá pra continuar Não dá Você faz a rua essa noite inteira Quando chega de manhã, quer café, pão e manteiga Te ajeita meu amor, vê se te ajeita Desse jeito não dá pra continuar Não dá Você faz a rua essa noite inteira Quando chega de manhã, quer café, pão e manteiga Não vai dar, não vai Melhor se acabar Melhor terminar Melhor se parar Pra gente não brigar Não vai dar, não vai Não vai dar, não vai Melhor se acabar Melhor terminar Melhor se parar Pra gente não brigar Vou sentir Vou sentir Ao ver você partir Vou sentir Saudade de você Te ajeita meu amor, vê se te ajeita Desse jeito não dá pra continuar Não dá Você faz a rua essa noite inteira Quando chega de manhã, quer café, pão e manteiga Te ajeita meu amor, vê se te ajeita Desse jeito não dá pra continuar Não dá Você faz a rua essa noite inteira Quando chega de manhã, quer café, pão e manteiga Te ajeita meu amor, vê se te ajeita Desse jeito não dá pra continuar Não dá Nega, neguinha Vem a fazer feliz o seu neguinho Nega, neguinha Sem você eu não tenho alegria Nega, neguinha Vem a fazer feliz o seu neguinho Nega, neguinha Sem você eu não tenho alegria Que saudade do chamego Quando você vinha Chamegar comigo Agora eu só no salão Todo chamegando E eu na solidão Agora eu só no salão Todo chamegando E eu na solidão Negócio é o seguinte aí, viu meu irmão Um som desse a gente esquece até da inflação Nega, neguinha Vem a fazer feliz o seu neguinho Nega, neguinha Sem você eu não tenho alegria Nega, neguinha Vem a fazer feliz o seu neguinho Nega, neguinha Sem você eu não tenho alegria Que saudade do chamego Quando você vinha Chamegar comigo Agora eu só no salão Todo chamegando E eu na solidão Agora eu só no salão Todo chamegando E eu na solidão Vem de Nossa Senhora Incendiou É lavada no mundo todo Meu coração tá doendo Tá doendo Parece que deu cupim Tá roendo Tá roendo Tem coração de madeira Cadê a dente, vidro de ouro e de prata Mas o meu é do jeito do pinto Tá roendo Tá roendo Tá roendo Cadê a dente, vidro de ouro e de prata Tem de vidro de ouro e de prata Mas o meu é do jeito do seu Te amar demais E você só maltrata Mas o meu é do jeito do seu Te amar demais E você só maltrata Meu coração tá doendo Tá doendo Tá doendo Parece que deu cupim Tá roendo Tá roendo Parece que deu cupim Tá roendo Tá roendo Tá roendo Sou garimpeiro Sou garimpeiro Com muito orgulho Nem a malária Me causa dor Sou garimpeiro Aventureiro Prisioneiro Do teu amor Sou garimpeiro Aventureiro Prisioneiro Do teu amor Sai de casa Faz muito tempo Vivo abraçado A solidão Que Deus me ajude A achar o ouro Pois me assina É garimpar Que Deus me ajude A achar o ouro Com a riazinha Virei casar Sou garimpeiro Sou garimpeiro Com muito orgulho Nem a malária Me causa dor Sou garimpeiro Aventureiro Prisioneiro Do teu amor Sou garimpeiro Aventureiro Prisioneiro Do teu amor Sai de casa Faz muito tempo Vivo abraçado A solidão Que Deus me ajude A achar o ouro Pois me assina É garimpar Que Deus me ajude A achar o ouro Com a riazinha Irei casar Que Deus me ajude A achar o ouro Pois me assina É garimpar Que Deus me ajude A achar o ouro Com a riazinha Irei casar Que Deus me ajude A achar o ouro Pois me assina É garimpar Que Deus me ajude Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário São os desejos De todos os seus amigos Quinze anos Bem vividos Parabéns 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 Pelo seu aniversário São os desejos De todos os seus amigos De todos os seus amigos 15 anos Bem vividos Linda, linda, linda Como as flores Linda, linda, linda Você indo pra vida Seus pais, seus irmãos e amigos Lhe desejam tudo de bom Parabéns, 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 parabéns Que essa data se repita por muitos e muitos anos São os desejos Dos seus pais, seus irmãos e amigos Parabéns, parabéns de todo o coração Parabéns, parabéns Parabéns pelo seu aniversário São os desejos de todos os seus amigos Quinze anos Bem-vindos, parabéns, parabéns Parabéns Linda, 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 linda Com as flores Linda, linda, linda Nascei lindo pra vida Seus pais, seus irmãos e amigos Te desejam tudo de bom Te desejam tudo de bom Parabéns, 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 parabéns Parabéns Linda, linda, linda Como as flores Linda, linda, linda Nascei lindo pra vida Seus pais, seus irmãos e amigos Te desejam tudo de bom Te desejam tudo de bom